Olá pessoal aqui em Falandré Sugai e no vídeo extra de hoje eu tô trazendo para vocês o Sound Love, uma página muito interessante que funciona como um hub de vários sons relaxantes que vocês podem ativar ou desativar para ficar ouvindo de background enquanto vocês trabalham. Eu deixei o Sound Love dentro da categoria de músicas para relaxar e focar e estudar aqui do Pest Downloads. E se vocês não conhecem o Pest Downloads ainda, é uma página que eu criei lá dentro do Tutorials Photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design. Hoje a página já conta com mais de 800 links, tem muita coisa aí para vocês explorarem, tem ferramentas, recursos para Photoshop, assets para vocês baixarem, enfim, tem muita coisa. E se vocês quiserem conhecer tanto o Pest Downloads quanto o Sound Love, os links estão na descrição desse vídeo. Vou abrir aqui o Sound Love para vocês conhecerem. Assim que a gente entra, já dá de cara aqui, eles já dizem que tem mais de 100 sons para vocês utilizarem de forma gratuita e o streaming é ilimitado. Então aqui a gente já tem o botãozinho de play, tem o mixer, a gente pode salvar os nossos mixes, a gente tem timer também, se a gente quiser ativar algum timer. Então aqui embaixo a gente tem algumas opções, natureza, água, ASMR, animais, multidões, casa, cidade, enfim, tem muita coisa aqui. Vamos clicar aqui em água e aí ele tem vários sons aqui relacionados, a CMR também, vários sons que são relacionados. Então eu cliquei aqui em vinil. A gente pode mexer no volume, pode deixar um volume baixinho e aí a gente pode começar a combinar isso com outras coisas também. A gente pode colocar aqui uma chuva, vou abaixar aqui, colocar aqui cidade e aí eu vou colocar um barulho aqui de trem, por exemplo. Está carregando aqui e aí entra o barulho de trem ali de fundo. A gente pode mexer aqui no mixer e aí o mixer ele reúne todos os barulhos que a gente selecionou e a gente pode aumentar ou diminuir o volume de cada efeito que a gente escolheu. A gente pode remover também. A gente pode salvar esse mixer para que a gente ouça isso mais para frente ou a gente pode limpar tudo se a gente quiser também. E a gente tem a opção de timer. E aí o timer você pode definir aqui quanto tempo esse som vai ficar rolando e para que você seja alertado também, caso você queira depois de um certo tempo parar de ouvir ou fazer alguma coisa diferente. Como vocês viram, tem muitas categorias, tem várias categorias diferentes aqui e vale muito a pena conhecer. Eu achei bem legal o Sound Love, gostei bastante e espero que vocês tenham gostado também tanto do vídeo quanto do site. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, comenta aí embaixo. E se você achar que esse site aqui foi muito útil para você, não esquece de clicar no botãozinho de valeu aqui embaixo do vídeo para ajudar nosso canal a se manter aqui no ar, trazendo novidades todos os dias para vocês. E se você não tiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. Não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver novidade, porque aqui a gente tem vídeos novos todos os dias. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima. E aí